E aí, gamers! Eu sou o Gabriel Pacheco, e aqui comigo está o Renan Fatiolo. Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomode, aumente o volume e bora pro play! Renan, estamos no ar em mais um episódio muito especial, meu amigo. Nossa, nem fala aí. Estreia com o pé direito, Gabriel. Com o pé direito, mano. E pra você que não está entendendo do que a gente está falando agora, talvez você já tenha visto a nossa novidade e já está assistindo isso aqui pelo YouTube. Ou se você já é um do nosso público aí, faz parte do nosso seleto público, né, Renan? Que está ouvindo ali via áudio, nos canais que você normalmente escuta, saiba que agora o Sabe Aquele Jogo também está no YouTube, né, Renan? Uhul! Estamos aqui, ao vivo a cores, com esses nossos rostos lindos, rechonchudos, toda essa nossa beleza aqui, ó. Estamos no YouTube, estamos aqui pro mundo. É isso, mano. Então você que está escutando, termina de ouvir, não para não. Escuta tudo, depois para, vai lá no canal do Alma Geek, é muito simples, ó. YouTube, abre o YouTube, no celular, na TV, no notebook, né? Pesquisa Alma, espaço, G-E-E-K. Alma Geek, né, Renan? Simples. Pesquisou. Fácil, prático. Está lá. Exato. Entrou no canal, tem um monte de conteúdo que o Renan e o Valci já postaram lá. Tem um vídeo meu, turzinho pelo meu setup, né, Renan? Está faltando mais, hein, Gabriel? Vamos lá. Vamos lá. Se inscreve, ativa as notificações e já acompanha esse podcast por lá, que vai ser sucesso demais. Vamos que vamos, estamos juntos. Nosso público fiel tenho certeza que vai migrar com a gente aí pro YouTube. Continuar no Spotify quando estiver na rua, né, Gabriel? Exato. E quando estiver em casa, vai estar ali com a gente no YouTube. Cara, mas que alegria, Gabriel. É isso aí, mano. Que alegria trazer esse projeto que a gente começou em maio, se eu não me engano, pro YouTube, cara. Então, seis meses depois, né, depois de 28 episódios, estamos aqui no YouTube no 29º episódio. Um episódio especial, né, Gabriel? Exato, mano. O objetivo, Renan, é a gente ultrapassar o flow, mano. Já era. Vamos conseguir. Vamos chegar lá. Estamos na cola. Então, vamos lá, mano. Vamos aqui, Renan, dar aquela lida nos comentários, nos que a galera disse nos últimos episódios, mano. Gabriel, vou te cortar rapidinho, porque pra quem tá no YouTube, tá vendo aqui na tela uma beleza exuberante, um cara lindo. Quem que é ele? É o Sombra, Gabriel. Nosso Daniel Estefan. É mesmo, mano. É aniversário dessa fera linda aí que vocês estão vendo. Parabéns pra você. Uhul. Versa da Taquery. Aê, Sombra, muitas felicidades, mano. Pra quem não sabe, na verdade, o aniversário dele é no dia da gravação, 29 do 11. Mas ele aceita parabéns de agora até o Natal. Depois do Natal, ele já não aceita mais. Aí já passou, né? Aí chega o prazo. É isso aí, mano. Felicidade, Sombra. E, mano... Vamos junto. Vamos lá, ó. Primeiro comentário que nós temos aqui é do grande Gustavo Alexandrino. Ele comentou nosso episódio de Forza e disse o seguinte. Esse jogo é perfeito. Quando vi o cast sobre ele, corri pra ouvir. Sou um fã da franquia, joguei todos. Lembro até hoje da sensação que tive ao jogar o primeiro em 2012. Assim que lançou, minha cabeça explodiu. E agora, o 5 me fez voltar no tempo. Esse jogo é demais. Caraca, mano. Concordo total. Só tenho isso a dizer. E eu também. Eu fiz minha cabeça explodir com o jogo de carro em si. Não com a franquia Forza, mas um sentimento bem semelhante. Jogo maravilhoso. Zerei... Essa semana, Gabriel. Zerei ontem, na verdade. E eu zerei ontem. Um dia antes, mano. Fantástico. Campanha brilhante. Jogo maravilhoso. Nota 10 de 10. É isso. Gustavão, muito obrigado, meu caro. Tamo junto. Tamo junto, meu velho. O que mais a gente tem aí, Renan? Temos o comentário dela, Gabriel. Nossa querida Jennifer. Arroba a game dela. Arroba a game dela. Ela mandou o seguinte, no nosso vídeo do Forza, né? Se a intenção de vocês era deixar a gente com muita vontade de jogar esse game, parabéns. Vocês conseguiram. Pena que sou desprovida de um Xbox, mas com certeza eu iria adorar. Sou fã de games de corrida. Mano, sensacional, velho. Ela já é fã do Top Gear, gosta muito de Need. Agora só precisa de comprar um Xbox e jogar o Forza. Vai ser sucesso total, Renan. Total, mano. Eu tenho certeza que é uma franquia que a Jennifer ia amar. Ia não. Ela vai amar. Que logo menos eu tenho certeza que vai chegar um Xbox pra ela aí com muita força, fé e suor. E com muita Forza também, né? Nossa. É bom que a galera tá vendo nossa reação aqui. Já tá vendo que é espontâneo, né? Daqui a pouco eu vou levantar e vou embora, velho. Mano, e pra finalizar, temos aqui o grande Welbert Underline Alck, meu grande amigo, mandou o seguinte. Que episódio foi esse, meus amigos? Não tive ainda experiência com essa franquia, mas certamente será uma jogatina certa no futuro. Se for considerar o marketing de vocês, a Microsoft deveria pagar aquela comissão gorda. Hashtag tamo junto e ó, meteu o soquinho. Bufunfa, bufunfa pra nós, Gabriel, por favor. E outra coisa, Renan. Ele tá falando que não tem como jogar, mas ele tem um PCzão da NASA lá que é só baixar o Forza, jogar. Ah, aí ele me falou hoje, ah, mas 40 FPS não dá. Eu joguei a 30, e você, Renan? Cara, pior que, apesar de eu jogar com o gráfico no máximo no Xbox Series X, eu acho que o console batia 58, 57 FPS ali, velho. Então, exato, mano. Mas, tipo assim, jogar a 30 não interfere, mano. Não é desculpa. Pode jogar, Welbert, a gente quer ver você jogando. Nascemos jogando videogame com 10 FPS e olha lá. Exato. Ô, Welbert, força aí, meu velho, vamos jogar. Joga aí, qual que é o nome? É o Xcloud lá? Xcloud, Xcloud. Xcloud, né? Isso, perfeito, o Inuvem. Manda ver, Welbert. Você vai curtir pra caralho, eu tenho certeza, velho. Também, mano, certeza absoluta. Mano, então, bora lá falar sobre YouTube, videogame, todo esse universo. Todo esse universo gamer, né, no YouTube. Bora lá, que hoje é um episódio especial. Nossa estreia aqui, programa Sabe Aquele Jogo, também agora no YouTube. Fechou, bora lá. Uau! Bom, mano, então, cara, pra comemorarmos esse episódio maravilhoso, a gente não poderia deixar de associar videogames com YouTube, né, mano? E antes da gente chegar nesse ponto, de jogar mesmo, de falar de videogames dentro do YouTube, me conta, Renan, você lembra, mano, como foi a sua primeira experiência? O Renanzinho pequenininho, rechonchuto, unhazinha preta lá e tal, qual que foi o primeiro contato dele com o YouTube? Eu era moleque porra louca, velho, dava trabalho. Moleque doido, mano. Aborrecente, difícil de lidar, mas tamo aí, tamo aí. Todos nós, mano, todos nós. Quem não, quem nunca, né, cara? Exato, exatamente, pô. Cara, eu comecei no YouTube logo que ele chegou no Brasil, né, que ele chegou não, que a galera começou a comentar do YouTube. Era uma época, Gabriel, que o Orkut tava bombando, era o ápice do Orkut. E aí eu lembro que tinha muita comunidade falando de YouTube e tal, porque no Orkut não tinha vídeo, né, Gabriel? Diferente do Facebook, pra quem não tá acostumado, o Orkut era só imagens e, olha lá, você postava o seu álbum de fotos. Então, a galera precisava de um conteúdo em vídeo. E aí, no comecinho de 2006, eu ouvi falar do YouTube. Comecei a acompanhar, assistir uns vídeos e tal, só que eu via muito vídeo de... A galera, por exemplo, filmava com uma câmera digital e postava o seu conteúdo lá, né? Pra guardar, como se fosse, hoje em dia, o que é a nuvem, né? Exato, era o Google Drive da época. Era o Google Drive da época, só que aberto pro mundo. Só que ninguém mandava o link, mandava o link pra família e tal. Não tinha aquela coisa de ficar buscando e tal. E eu era um deles. Pra quem tá no YouTube agora, tá vendo aqui uns vídeos meus daquela época de 2006, Gabriel. O Renan, molecote, cantando, tocando batera... Mano, o vídeo seu cantando? Cantando Sepultura. Ah, velho, eu vou ter que assistir isso depois, Sepultura, ainda. Que louco. E, cara, aí eu lembro que o que me marcou muito, Gabriel, acho que foi o começo dos memes, né? Porque a gente não tinha meme igual hoje em dia. Grupão do WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, que é meme 24 horas por dia, né? Então a gente tinha que caçar meme. E foi aí, Gabriel, que num belo dia eu fui virar a noite, né, fazendo corujão numa lan house. Nossa, mano, sucesso demais. A galera queria jogar. Ah, vamos jogar um CS e tal. E aí um cara falou, mano, a nova moda agora é YouTube. Tem um canal aqui que é maravilhoso e tal. Aí eu queria ver vídeos do Emerson e Renato. E eu não achava. Não achava em lugar nenhum. E aí esse cara me mostrou um vídeo de um programa chamado Sem Meias Palavras. Que era um canal de reportagem do SBT, só que lá de Caruaru, em Pernambuco. Gabriel. Caraca, mano. Gabriel. Interiorzão do Nordeste. Interiorzão do Nordeste de uma maneira maravilhosa. Eram uns caras, quem é das antigas vai lembrar. Jeremias muito louco. Puts, mano, era o clássico, velho. Eu só via isso. Se eu pudesse eu matava mil. Se eu pudesse eu matava mil. Eu digo que eu sou o cabarrão. Se eu pudesse eu matava mil. E, Gabriel, tinha um canal deles no YouTube naquela época. Mano, ali os caras já estavam fazendo sucesso, né, velho? Já estava, velho. E aí eu passei a madrugada inteira vendo isso. E aí quando eu voltei pra minha casa, eu fiquei uma semana, duas semanas inteiras só vendo isso, Gabriel. Só vendo isso. Eu amava, velho. Eram celebridades pra mim. E eu fiquei até com vontade de comprar uma passagem e ir pra Caruaru visitar os caras na cadeia, velho. Pra conhecer os caras, tirar uma foto. Nossa, virei fã. E tal. Jeremias! Eu não acredito! Porra! Ai, maravilhoso, mano. E você, meu velho? Cara, comigo foi um pouco parecido também, viu, Renan? Que da hora. Porque a questão da lan house também foi algo que me inseriu nesse mundo. Porque eu tive o privilégio de ter um primo, o Diego, grande abraço. Ele trabalhava em uma lan house, trabalhou um tempo. Nossa, aí sim. Mano, a gente fazia uma parada que era meio feia, mas tudo bem. O que que rolava? Tô com medo, hein? Dava sexta-feira à noite, mano. A lan house tinha que fechar 10 horas da noite. Aí ele fechava a lan house, aí a gente ficava escondido em alguma casa da rua. Tipo assim, da galera que morava na rua. A gente escondia na casa de alguma pessoa, beleza. O cara que era dono da lan house passava, via se tava fechado, conferia se tava tudo certinho, trancado, etc. Ia embora. No que ele ia embora, velho, a gente saía, levantava a porta, entrava pra lan house, abaixava a porta e ficava no corujão até o amanhecer do outro dia. Meu Deus, velho. Sem pagar um real, mano. Era bem demais, velho. E aí, nessa época, meu amigo, entrou também a época dos memes que você falou. Eu gostava... Mano, o meu meme preferido dessa época, eu gostava do Jeremias, muito louco, que você falou. Mas o preferido era aquele velho tocando violão e que ele ficava naquela musiquinha... Como é que é? Tchananã, tchananã. Vai, 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 tchananã. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. O que eu quero te dizer? Esse é bom demais, velho. A boca faltando, dente, loucura, mano. Vai, 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 tchananã, 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 tchananã. Lindo, o cara é maravilhoso. Maravilhoso, mano. E foi bem nessa época, velho, 2007, 8, 6, ali, mais ou menos nesse tempo. Eu lembro até que a gente tava numa vibe, assim, muito de ir no estádio, mano. Então a gente ficava, pô, velho, a torcida do Galo é assim e tal, não sei o quê. Mas será como que é a torcida do Vasco, a torcida do Fortaleza? A gente ficava no YouTube, vídeos da torcida do Fortaleza, vídeos da torcida do Vasco. Que da hora. Ficava vendo, mano, era muito da hora. Outra coisa que eu gostava pra caramba também era assistir os vídeos de propagandas de futebol da Nike, mano. Nossa. Principalmente da época do Total 90. Nossa, tinha o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano. Foi bem a época da Copa, né, de 2006. Foi, 2006, mano. Mano, aquela seleção pra mim é uma das melhores de todos os tempos, velho. Mano, que isso, velho. Era muito bom, mano. Era muito bom, velho. Isso é louco. E as propagandas maravilhosas. Eu lembro que tinha o Figo. Lembra? Tinha uma galera, velho. Só craque, velho. Aí os caras ficavam fazendo meio que com a zoeira, né, tipo assim, o Figo fazia uma firula com a bola, aí chegava o Ronaldo, aí ele, e aí, Ronaldo, consegue fazer? Aí, pum, acabava a propaganda. Era bom demais, velho. Nossa, tempo bom, hein? Bom demais, você é louco, mano. Aproveitamos bem. A gente já chegou a falar, comentamos sobre como a gente conheceu o YouTube. Agora, trazendo pros games, você lembra, mano, como que foi sua... Tipo assim, quando você falou, opa, peraí, agora videogame pra mim tem um pedacinho de YouTube aqui também. Cara, eu lembro que naquela época, 2006, até uns 2009, eu procurava canal e eu não achava. Não achava... Até achava, só que eu lembro que tinha aquele IGN, só que era o americano, e tinha o Game Spot, também americano. Só que não tinha conteúdo bom, na minha opinião, né? Então, era algo que não me motivava a assistir, Gabriel, os games, né? E aí, o que me marcou mesmo foi que... E eu também não tava tão fissurado em game nessa época aí. Tava molecote, queria sair, festa... Tô ligado. Não parava em casa pra ficar jogando, sabe? Eu era a mesma, mano, eu era a mesma, eu era a mesma. E... Eita, deu um apagão aqui na luz, que beleza. Deixa eu anotar aqui. Tô no breu aqui. Calma aí, mano, já não tem. Não, segue, segue lá, pelota. Que bizarro, velho. Aqui é o vivo e há cores, Gabriel. Aqui é o vivo e há cores. E vamos assim, mano, e vamos que vamos. E vamos assim. Eu tentei ligar, se eu não ligar, não foi, tá tudo certo. Mas ficou da hora, mano. Ficou bonito, no escurinho do cinema. Tá bonito, destaque aqui, cara. E... Aê, voltou. Aê, não. Não comemorou antes da hora, mano. Não, tá tudo certo. E... E aí, cara, eu lembro que daí eu voltei pro esse mundo dos games, mais ou menos em 2015, 2014, que foi um período que eu tava com a banda Malta. Eu tava fazendo turnê com eles. E eu dividi o quarto com segurança. E o cara era viciado em tecnologia. Então a gente ficava a tarde inteira, descansando no hotel, ele vendo os vídeos e eu falei, ah, meu, não tenho o que fazer, vou ver vídeo também. E ele me mandava, cara, lançou um roteador novo, vou te mandar o link aí, assiste aí. E eu comecei a pirar em tecnologia. E aí, acho que puxou pra essa parte dos games. E eu comecei a ver muito unboxing, análise, reviews. E foi aí que eu comecei a curtir, né? A parte dos games no YouTube. Principalmente, acho que o lance dos reviews. E aí, cara, é um negócio que até puxou essa veia gamer em mim. Eu falei, meu, quero voltar a jogar, cara. Playstation 4 bombando. Tava na época o Wii U bombando. Quero voltar a jogar aqui que eu jogo. Então foi aí que veio essa veia gamer aí. E eu comecei a consumir muito essa parte dos games no YouTube também. E voltou a luz. Segue contigo, Gabriel. E você, velho? Mano, que da hora, velho. Eu já fui um pouquinho parecido com você. Eu também, nessa época aí, 2006 e em diante, tive aquele hiato sem jogar muito. Exato. Jogava muito esporadicamente. E quando eu jogava, mano, às vezes eu, tipo assim, queria conhecer um jogo. Às vezes eu tava pesquisando, sabe? Eu tava totalmente fora do mundo dos games. Eu ficava, pô, tô afim de jogar um jogo de fase. Aí eu, no YouTube, jogos de fase 2011. Tá ligado? Aí, mano, lembra que rolavam uns vídeos naquela época que tinha um logo da Machinima? Acho que era Machinima o nome. Lembro. Vermelhão. Tipo, Machinima. Aí começava o vídeo. Aí eu assistia umas gameplays, via o jogo rodando, pá, mas não passava disso. Até que quando eu voltei pro mundo dos games, em 2015, no Play 4, era uma época que eu era quebradaço de grana. Ainda sou, mas ainda era mais do que eu sou hoje naquela época. Isso é justo. E aí, mano, tipo assim, eu comprava um jogo, velho. Esse jogo eu zerava, ia no Facebook, grupo de troca de jogos. Aí eu ia lá, encontrava com alguém, trocava meu jogo de outro, e assim, ia, mano. Aí até que um dia eu cheguei no Bloodborne. Peguei, tipo, eu acho que eu tinha zerado o Batman, passei o Batman, peguei o Bloodborne. Que merda que eu fiz, mano. E tipo assim, eu olhei rapidão no YouTube o Bloodborne, parecia o God of War, mano. Pra mim, eu falei, porra, que da hora, né, mano? O negócio meio sombrio, hack and slash, só ficar dando porrada aqui, tá tudo certo. Eu não sabia o que era Souls-like, mano. Quando eu fui jogar, eu fiquei tão decepcionado, o jogo tão ruim, mano, que a Jennifer, minha namorada, ficou com dó de mim. Ela falou assim, ó, velho, vou tentar te ajudar de alguma forma. Aí ela foi, pesquisou no YouTube, e falou, olha como é que esse cara aqui joga bem. Tenta fazer igual ele, talvez você vai conseguir entrar bem no jogo. Falei, pô, tenta fazer. E sabe quem era esse cara, Renan? Quem, mano? Nada mais, nada menos que o BRKS Edu, mano. Que da hora, velho. Um dos maiores YouTubers do Brasil, se quiçá do mundo, né? Sou fãzão. Eu também, mano. E o cara é viciado e muito bom em seus likes, mano. Verdade, verdade. E a partir dali, velho, eu comecei a assistir todos os vídeos do canal dele, assisti, assisti, e chegou no ponto que eu fiz minha primeira conta no YouTube pra me inscrever lá no canal dele e acompanhar mesmo, tá ligado? Que da hora, velho. Virei fã do cara, comecei a acompanhar a vida pessoal dele toda, tipo, ele tem um canal pessoal também que chama Pequeno Sapeca que eu acompanho, e ele foi embora, tá ligado? Foi muito da hora isso, mano. Animal. Ele fez também uma série de corridas recentemente, né? Ele dirigindo, acho que, tipo, um stock car. Você chegou a ver? Acho que foi até no Brasil, mano. Foi? Acho que ele foi tirar carteira pra pilotar em pista mesmo, tá ligado? Que da hora. Uma carteira especial, algo assim. Eu acompanhei também, achei muito bom, velho. Pois é, mano. Ele é um dos profissionais referências nessa área, mano. Com certeza, velho. Com certeza. É um dos que eu mais assisto também. Inclusive, falando em assistir, que tipo de conteúdo gamer você assiste no YouTube? Análises? Unboxing? Qual o tipo de conteúdo, meu velho? Mano, hoje em dia, eu procuro muito vídeo de reviews e análise. Da hora. pô, sei lá, eu tô na dúvida se eu compro Deathloop. Lançou aí outro dia, pô, Deathloop, eu não sei muita coisa sobre ele. Tipo, God of War, eu já sei o que que é, mano. Me manda que eu quero. Agora, Deathloop, mano, eu não tô ligado o que que é. YouTube, review, ou então análise, Deathloop, mano. Aí pesquiso, vou no canais que eu uso como referência da Higiene, Dnme, Voxel, assisto a análise, vejo a opinião dos caras, gosto também, mano, daquele canal do... Poxa, Nautilus. Isso, Nautilus. Nossa, você que me indicou, achei maravilhoso. É um review diferente, mas eu também gosto de assistir. Então, olho ali, consumo, e aí, de acordo com o review, mano, eu tomo a minha decisão se eu vou comprar ou não um jogo, ou se for um jogo que eu ganhei na Plus, se eu vou jogar esse jogo, ou não, mano, tá ligado? Sim. Gosto muito de unboxing, mas unboxing, mano, eu confesso que eu vejo só de produto que eu tenho interesse. Sim, com certeza. Tá ligado? Tem gente que vê de tudo, mano, eu sou o tipo do cara, pô, tô afim de comprar esse headset aqui, eu vejo o unboxing dele e já era, tá ligado? Gosto muito de notícia e aí agora já é o contrário, mano, eu te indiquei o Nautilus e você me indicou, tipo, assistir notícias no DM, né, por exemplo. Sim. E aí eu assisto semanalmente, tipo, os lançamentos de games do mês, acho bem da hora, né, mano? E quando, Renan, fala a verdade, mano, quem nunca? Tipo, pô, garrei aqui na fase, mano, eu não sei o que eu faço pra passar. Eu sou, sou experto nisso, velho. YouTube, veja a fase. Não em, não em zerar o jogo e recorrer ao YouTube, né? O YouTube tá aí pra isso, mano, não tem jeito. Não tem jeito. Cara, dá até pra considerar que o YouTube é uma nova revista, né, porque quando eu comprava a revista e era moleque, eu queria ver a análise com a nota e, tipo, aquele zerado da revista, lembra? Tô ligado, tô ligado, aham. Acho que o YouTube literalmente acabou com as revistas gamers, né? Exatamente, mano. O que existe aí hoje em dia é porque eu é a galera saudosista mesmo, porque o YouTube tem tudo, velho, tudo. Exato. Mano, e qual é a sua forma de consumir games no YouTube? Cara, acho que o número um com certeza é análise e reviews. Então, se eu tenho dúvida ou se lançou algum jogo novo eu não conheço muito bem, igual você falou do Deathloop, que eu também não conhecia, eu tento assistir umas duas ou três reviews de canais que eu gosto. Porque daí eu sei o estilo do jogo, igual você falou, BRK é CEDU, ele é craque, ele é fera em jogos de Souls-like, né? E aí você vê que ele tem um conhecimento nesse tipo de jogo, né? Então tem youtubers que mandam melhor em jogos de esporte, outros de ação e por aí vai. Então eu tento ver os canais parecidos com o tipo de jogo, vejo a análise, o review do game, um pouquinho da gameplay também. amo ver vídeo unboxing de produto que eu quero comprar, inclusive esse fone aqui, deixa eu ver a luz, acho que tá melhor aqui, esse fone da HyperX, eu vim uns seis, sete vídeos pra poder comprar, Gabriel. Porque aqui no Brasil a gente não tem como testar o produto. Exato, mano. Será que é bom? Diferente da gringa, que você vai numa loja, você entra na loja, tem todos os fones lá, coloca, testa, aqui você tem que ir pela análise de canais que você confia, né? E até de outros que você não conhece tanto, mas você sente uma confiança na pessoa. Então eu vejo muito vídeo de unboxing também em produtos que eu quero comprar. E gosto também de, claro, vídeos de gameplay quando eu, cara, fico preso na fase, né? Que é o clássico, não tem jeito. E é clássico e rola direto, velho. Isso é muito da hora, mano, isso é louco. Porque ajuda pra caramba, mano. Demais. Às vezes, mano, cada um tem sua forma de se divertir, velho. Tem um cara que se diverte por conseguir passar um jogo difícil pra caramba sem consultar YouTube e sem nada, mano. Tem a galera que se diverte simplesmente por curtir a história, por curtir a gameplay, o gráfico, que é o nosso caso, mano. Exato. Talvez tem que ter aquela dose de dificuldade, a minha dose de dificuldade é aquela que fica no médio. Passou do médio, mano, eu vou pro YouTube e já era. Eu também, cara. Eu tô... Cada ano que eu envelheço eu vou abaixando um passinho a dificuldade, tá ligado? Isso. conforme o nível da vida aumenta, o nível do jogo diminui. Isso. Porque a vida vai aumentando o nível, vai aumentando o quê? O estresse. Você quer chegar em casa, quer relaxar, meu velho, pelo amor de Deus. Mas até fazendo uma referência, Gabriel, você pegar os anos 90, a Nintendo tinha um telefone que você ligava pra pedir ajuda. É, mano, é verdade. Porra, velho. Hoje em dia você tem os vídeos. Não é um erro, tá ligado? Tem uma galera que acha que é errado, né? Procurar ajuda no YouTube. Nossa, travou na fase, vai procurar ajuda. Não é erro, isso sempre existiu. Só foi evoluindo. Agora a gente tem o vídeo e é isso. Assiste quem quer, quem tá travado e por aí vai. No Play 5, mano, tem um recurso lá, eu não usei ainda, não sei se você já chegou a usar, mas tipo assim, pô, eu quero pegar um troféu aqui dentro desse jogo. Aí o jogo te dá alguns cards lá de dicas, você já viu? Não vi, velho, que da hora. Depois você observa lá, eu não lembro exato o menu, mas tipo assim, ah, vamos pôr, esse troféu aqui é descubra onde tá o diamante dentro da fase tal. Que da hora. Você tá naquela fase, aí você vê lá quais troféus tem disponíveis ali, aí o jogo já te sugere, ó, tem um do diamante. Verdica, você aperta Verdica. Já te mostrou um vídeo, mano, te dando dica, tá ligado? Que louco, velho. Dentro do próprio Playstation já tem isso, mano. Então por que eu não posso pegar meu celular e abrir o YouTube constar? Então, velho, depois me mostra que eu quero ver isso aí. Da hora, velho? Pois é, mano, isso é da hora. Eu não sei se tem pra, tipo, passar de fase, mas pra troféu eu tenho certeza que tem, mano. Boa. Tá ligado? Perfeito. E aqui outra coisa também que eu tô lembrando, mano, que o YouTube foi muito importante no mundo gamer é o tal do Minecraft, né, velho? Com certeza, velho. Mano, o Minecraft é o que é hoje muito pelo YouTube, velho. Com certeza. Você vê os maiores canais do mundo, do Brasil também, relacionados a games, a liderança é Minecraft, mano. Domina, né? Dominar. A criançada fica louca, mano. Agora é Roblox, tudo no mesmo nicho aí, né, mano? É. E você vê que uma galera que não quer tanto... Você vê como vai evoluindo, né? É uma galera que não tem tanto prazer em jogar. O cara tem mais... Às vezes tem prazer em assistir, né? Exato, mano. É como se fosse uma novela, uma série. Tem essa galera que gosta disso. Não só de Minecraft. Tipo assim, pô, o Edu que faz muita série de games, né, mano? Sim. Ele vai fazer uma série lá zerando Far Cry 6. Mano, tem cara que tem videogame, tem um jogo, mas quer sentar e assistir o cara jogando, mano. Quando você era moleque rolava isso, velho? Tipo, eu fazia muito com meu primo Fábio, até esse Diego que eu falei da Lan House. Às vezes a gente tava zerando algum jogo ou eu tava zerando eles jogando e a gente ficava do lado sentado assistindo, dando dica e tal, tá ligado? É o que a galera faz agora com o YouTube, né, mano? Eu lembro que meu primo mais velho jogava Zelda e eu ficava só assistindo porque era um jogo que eu não curtia tanto e não entendia, mas eu adorava ver o jogo. É como se eu estivesse vendo uma série mesmo. É, essa galera do YouTube. Outro grande exemplo, mano, putz, acabei de lembrar. Nosso grande Sombra. Ele não tem videogame, nunca foi tanto de jogar, mas ele já zerou The Last of Us Part 2, já zerou God of War, tudo no YouTube, mano. Que da hora, velho. Tá ligado? Aí eu rachei de rir, eu não tô lembrando qual jogo é, mas um dia eu falei com ele, pô, mano, tem um jogo que é assim, assim, assado. Ele falou, ah, não, velho, esse jogo eu não conheço ainda não, mas eu vou zerar ele no YouTube qualquer dia. Que da hora, velho. É, muito da hora, né, velho. O YouTube dá essa oportunidade pra quem não tem videogame. É, curtir, mano, de certa forma, é bem da hora, mano. É isso aí. É isso aí. E seguindo aí, Gabriel, acho que pra finalizar, talvez. Sim. Quais os seus canais preferidos, velho? Mano, essa é boa. Eu diria que o BRKS Edu é o primeiro, mano. Que da hora. É o cara que eu acompanho até hoje, que eu uso como referência pra muita coisa, tá ligado? O cara que me introduziu aí nesse mundo. Outro que eu gosto pra caramba, mano, é o Leon, do Coisa de Nerd. Sim. Esse cara manda bem demais. Mas ele e a esposa, né? Isso, a Nilce. Nilce. E aí a minha história com eles, mano, vai um pouquinho mais a fundo. Por quê? Eu conheci o Edu, o Edu é amigo do Leon, o Edu participou, o Leon participou de um vídeo do Edu. Aí, já fez aquele, como é que ele chama? Network, né? Eu já fui parar no canal do Leon, já fui consumir os vídeos todos dele, gostei pra caramba. Inclusive, o Leon é fruto do Minecraft, mano, ele começou no Minecraft também. Que da hora. Beleza. Mano, como eu assisti o Leon, ele tem o Coisa de Nerd, como o nome diz, é voltado pra nerd. E ele, a esposa dele tem um canal que chama Cadê a Chave? Que é mais coisas do dia a dia, coisa de nerd também, tudo isso, tá ligado? É mais a vida cotidiana dos dois mesmo. Eu acho muito da hora, mano. Eles moram no Canadá e tal. E aí, mostrei pra Jennifer e minha namorada o Cadê a Chave, mano. E ela também gosta pra caramba. Ao ponto de me proibir. Tipo assim, eu não posso assistir mais vídeos do Cadê a Chave sozinho, tá ligado? Tem que ver com ela? Isso. Se eu abrir o YouTube e tiver lá que tá assistido, mano, já tô ferrado. Nossa! Aí, segura a bronca quando chegar em casa. É isso, mano. E tipo assim, chegou ao ponto, velho, da gente sair vídeo quando a gente não morava junto ainda e tal. Saia vídeo durante a semana, tipo, saia o vídeo do Cadê a Chave. Ela me mandava, nossa, saiu esse vídeo. Tenho certeza que tá da hora. A gente já ficava ansioso pra chegar a final de semana, se ver e assistir o vídeo junto, mano, tá ligado? Que da hora. E é assim até hoje. Mano, eles lançaram vídeo, a gente assiste. Já vai lá. A gente assiste. Então, mano, é um canal que é muito especial pra gente, tá ligado? Com certeza. E um outro que eu gosto pra caramba, vou citar três. Pra fechar, é o Funk Black Cat, que também é amigo dos três, também morava no Canadá, veio agora pro Brasil. E ele eu conheci por conta do Cod, mano. Tipo assim, eu sempre quis jogar Cod online, mas era um jogo que eu abria pra jogar, eu falava, velho, não vou dar conta. Isso aqui não é pra mim. Eu comecei a assistir os vídeos do Funk, comecei a aprender, comecei a jogar bem, curti pra caralho o Cod, e hoje eu jogo muito Cod online, mano. Aham, total. Me divirta pra caramba, e tudo isso por conta do Fod, mano. E você aí, tá vendo o Funk, fez você entrar no mundo do Cod, e você me trouxe pro mundo do Cod, velho. Isso aí, mano. E aí, assim a gente vai levando. E vamos levar mais alguém que tá ouvindo isso aqui pro Cod também. Vamos lá. E você, meu velho, fala três aí que você lembrei de cabeça, rapidão. Cara, meu preferido com certeza é o Zangado, velho. Eu gosto demais dos vídeos dele. Gosto também, mano. Eu acho o cara fera, na minha opinião, pro meu gosto também, eu acho ele o melhor no que ele faz, as análises completas, aquela primeira meia hora, ou primeira hora, eu acho muito bom. Inclusive, eu li recentemente o livro dele também. Putz, mano, e aí? É muito legal a história dele, velho. Ele começou ali em 2010, 2011, se eu não me engano, e aí foi levando na boa, na boa, e cara, tá aí onde ele tá hoje, né? Gigantesco. Se eu não me engano, eu acho que ele é tipo, eu já ouvi falar dessa história, eu acho que ele é de uma família rica e tal, tinha empresa, não sei o que, e ele tinha o YouTube como hobby, e aí chegou o ponto que o YouTube dá mais dinheiro que a empresa que ele, que a família tinha, né? No livro ele não fala muito disso aí, não. Mas ele é, ele acho que ele aí se formou em engenharia. É, uma parada assim, mano. É. Da hora, depois eu vou dar uma pesquisada nesse livro, mano. Bem legal, livro curtinho, livro muito bom, eu recomendo pra todo gamer aí. E cara, em segundo lugar, eu coloco também o BRKS Edu, gosto demais dos vídeos, principalmente os vídeos de unboxing, que aí é, é bem aquela coisa família, né? Mais pessoal, você se sente ali junto, né? Tipo, o gato dele passando perto da caixa, a filhinha pequenininha, que agora já deve ter até maior. Sim, mano. Faz um tempinho que eu não assisto. E aí também, claro, as gameplay, os reviews também que ele faz de vez em quando, muito bom, velho. Sim, a opinião dele é muito da hora, mano. E aí em terceiro lugar, um canal que eu comecei a ver recentemente, mas que eu tô viciado, Gabriel. Pra quem não me conhece, né? Muita gente aqui do podcast já conhece, né? Do Spotify, mas quem tá vendo no YouTube talvez não conheça. Eu sou fotógrafo, e quando eu edito foto, eu deixo rolando um vídeo aqui na TV. Minha TV tá aqui no Breu, mas dá pra ver aqui no cantinho. E aí, cara, agora eu comecei a ver vídeo do YouTube, que é de um canal chamado Aperte Start. Muito bom, viu? Que eu te recomendei. Pô, eu já assisti dois vídeos dele, gostei pra caramba, mano. Ele traz muito conteúdo histórico, cara. Muito conteúdo técnico, preciso, precioso também, por que não? História da SNK, história do Nintendo 64, por que o controle do Nintendo 64 é assim. Ele tem muito detalhe técnico, com informação, que você aprende, né? Você não precisa nem olhar pra tela, só de ouvir você aprende junto com ele. É muito bom, velho. Então, acho que esses três pra mim. É, mano, são informações que pareciam bestas, mas que ele traz uma relevância muito da hora, mano. O cara fala direto, sintético, rápido, mano, muito da hora. Tomara que ele assista esse vídeo aqui também, e dê um salve pra nós. Tomara, vamos marcar eles aí. E aí, cara, acho que de menção honrosa que eu posso citar, o Nautilus, que você me recomendou, Voxel, o Omelete, o Omelete eu gosto muito também, que tem, às vezes, um conteúdo... O Omelete, na verdade, é o The Enemy, né? Isso, faz parte do The Enemy, tá dentro do The Enemy. E o IGN também, o IGN eu gosto também. Acho que eu posso citar Dimensão Honrosa, são esses. Dimensão Honrosa, eu não vou deixar um canal, eu vou deixar um vídeo, mano. Pra quem ainda não assistiu, acho difícil, talvez, alguém do nosso público ainda não ter assistido, mas o vídeo do Zangado, que se chama Ser Gamer. Boa. Esse vídeo é de arrepiar, eu literalmente chorei a primeira vez que assisti, mano, sempre que eu assisto arrepio, velho. É maravilhoso, é sensacional. Assistam, depois nos contem. É isso aí. É isso aí, Renan. Falamos pouco, mas falamos bonito, bonito literalmente, carinha bonita aqui, carinha bonita ali. Rechonchuto. E fechamos, assim, o nosso primeiro episódio no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, e agora também no YouTube. Uhul, tamo aqui, Gabriel. Ae. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Se vocês não gostaram de algo, nos contem. Se tem sugestão, nos contem o que podemos melhorar, o que podemos trazer de conteúdo, temas de próximos episódios. A gente tá aberto a escutar e adaptar tudo, né não, Renan? É isso aí, Gabriel. Tamo junto. Vem com aqueles comentários gostosos, manda aqui pra gente no Instagram e agora no YouTube também. Mas, ó, antes de cortar aqui o vídeo, Gabriel, quero só fazer uma ressalva pra galera. Mostre, por favor, esse microfone. Ai, meu Deus. Eu já sabia que era isso. Pra quem tá vendo o Spotify, pode parar de ouvir aqui e vai pro YouTube e ver essa gambiarra que o cidadão me fez no microfone. Por favor. O que é isso, Gabriel? O que é isso? Meu Deus, mano. Pra quem não sabe, eu só... O que você fez aí? Eu só... Isso aqui é o meu suporte de lapela. Pronto. O meu headset virou um suporte de lapela. Uma gambiarra violenta. É isso, ó. Esquece o mic do headset, ele pendurou uma lapela ali. Pendurei no mic do headset e tá tudo certo, mano. É como diz a Nilce e o Leon lá no canal deles, mano. A gente... A gambiarra, a gente aceita. A gente não aceita é a derrota. Tá certo. Mano, gambiarra... Quem não ama uma gambiarra, Gabriel? Gambiarra é vida, cara. Exato. E antes de mais nada, Gabriel, Parmeira aqui, campeão e galo aí, ó. Galo da massa que vai ser campeão se Deus quiser, mano. O vídeo vai ser lançado sexta, já foi lançado e o galo foi campeão vindo do futuro pra te alertar, Gabriel. Pode comemorar. Aê, campeão! Se por acaso não for, vamos passar uma vergonha do caralho, mas tenho certeza que deu bom, velho. E eu mando todos torcedores atleticos a gente procurar, mano. Tamo junto, Gabriel. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.